Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje mais um receiver da Gradiente, dessa vez um S125. Esse aparelho está bem legal, bem conservado mesmo. A gente vai vendo aí tampa bacana e o painel traseiro também muito bonito. A gente já viu alguns desse gênero aqui, são muito parecidos, com pequenos detalhes apenas. Esse aparelho traz aqui cabo de força original, o plug macho foi mudado, bem do passado aí eu deixei. Aqui embaixo ele tem tomadas auxiliares aí, para você conectar outros equipamentos, tomadas elétricas. Aqui em cima as conexões de caixas de som você tem aqui, para duas caixas e outras duas caixas. Esse aparelho permite ligar até quatro caixas simultaneamente, claro, respeitando a impedância, é bom verificar isso antes de fazer. Aqui ele tem uma chave de mudança de tensão 110-220 volts. Aqui embaixo ele tem a antena, é uma antena de AM que vinha no equipamento. Antigamente o AM tinha uma boa e um bom interesse por todos, mas hoje em dia o AM fica um pouquinho para trás. Mas ele trazia antena aqui e tem ainda todo o descritivo da época. Aqui em cima conexão de FM, aqui embaixo conexão coaxial também de FM e AM externo aqui. Então ele traz todas as conexões de antena importantes aí, para que o aparelho funcione bem o rádio. Isso vai depender da sua região aí, da recepção. Aqui você tem tape, entrada e saída e uma conexão DIN que é entrada e saída. Não se liga junto tudo isso, tá? Ou você usa a DIN ou você usa os RCA's. Lembrando que o Play é um auxiliar também, você pode conectar equipamentos da mesma forma que conecta nesse outro auxiliar aqui. Então essa é uma das vantagens do aparelho também. Aqui tem fono e aqui embaixo o aterramento para você conectar aquele fiozinho fino, né? Que ele vai impedir ruídos indesejáveis. Então tá aí, ó, um aparelho muito conservado, muito bonito. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse equipamento. Prontinho! Virei o aparelho, ele é muito bonito, né? O S125 é uma boa evolução do S95, né? Onde tem aqui o seu mostrador aumentado, né? E tem mais luzes indicadoras, as teclas também mais gordinhas, eu acho mais bonitas dessa forma aí. Então o aparelho ficou mais bonito, um pouquinho mais potente também. É bem legal um equipamento desse, né? Manutenção boa, muito difícil dar problema, não é muito complexo para arrumar em geral, né? E teve muitas vendas também, teve muito dele aí espalhado pelo país. Nós vamos fazer o vídeo dele hoje com esse Tecnix aqui, ó. Esse L2900 está preparado já, já ali prontinho para tocar. Aqui, L65 da JBL é uma das caixas. A outra caixa vai ser essa aqui, ó. Faz o parzinho. Quem vai tocar também com a gente é o Pioneer CLD-S104. Vai tocar, já está preparado ali também, ó. Faixa 5 para tocar. Então, deixa eu baixar o som aqui do Ates, que não para, né? Vamos dar uma olhadinha, então, como é que é esse aparelho aqui, ó. Eu vou baixar o volume, vou ligar, ó, a tecla Power, liguei. O que ele mostra? Mostra ali luz de estéreo, né? Quando está bem sintonizado, a emissora emite em estéreo e fica acesinha a luz. Ele tem aqui também a indicação de quando é a MFM auxiliar e fono. Eu vou mostrar para vocês, vou mudar aqui. Essa é a chave, né, de mudança da origem do áudio. Então, eu vou pular a M, ó. Já apagou a luz de estéreo. FM dá a luz de estéreo. Auxiliar e fono, né? Então, são as possibilidades de emissão de áudio aí. Vocês viram que o ponteirinho de sinal, ele se move também. E tem a marcação aqui da estação. Ele também é iluminado. Muito bacana tudo isso. Então, a gente vê a chave seletora. Aqui é volume, balanço, graves agudos, né? Nós ligamos, né, inicialmente nesse botão de Power aí. Ele tem uma conexão de saída para fones de ouvido. E aqui você tem teclas que... Essa daqui ajusta para uso de loudness, né? Certas frequências aí que deixam, às vezes, o som mais legal. Em geral, deixa mesmo. Aqui você tem estéreo mono. Essa é uma chave de filtro de altas. E essa daqui é uma chave monitora, né? Porque você pode ligar tape deck, equalizador, processadores de áudio em geral. E aqui você tem a seleção do sistema de caixas de som. Sistema A está acionado aqui, ó. No A, ele fica desacionado em off. Sistema B está desacionado aqui em off. Ele aciona aqui em B. Então, se eu baixar, é que eu vou acionar o sistema B de caixas de som. Então, a gente está vendo aí, painel muito legal, S-125. Vamos experimentar, então. Vamos passar algumas estações rapidamente aí. Viver com câncer e ser feliz. Eu acho que isso é... Eu vou passar rapidamente algumas estações. Vamos ver aí como é que... É, já deu aí pra ver que pega, né, várias estações. Então, vamos baixar o volume aí por causa de direitos autorais. É complicado isso. Nós vamos colocar, então, em fono. Eu vou mudar aqui nessa chave. E você vai ver a mudança aqui e... Apaga a luzinha de estéreo. O ponteiro cai. Isso é normal de fábrica, tá, gente? Então, vamos colocar esse L2900 aqui em ação. Vou baixar. Ela baixa bem devagarzinho. Vou aumentar o volume aqui. Volume tocando. Vamos passar pra auxiliar agora, não é? Baixando o volume. Passando pra auxiliar, ele muda ali no painel. E nós vamos soltar a faixa. Aumentar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos nos encontrar então no próximo vídeo, se Deus quiser, grande abraço a todos, até lá.